Sou o teu mundo O teu corpo inteiro vai se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu lugar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade retenida Sou o teu sangrado a ver minha partida Sou o teu peito a apelar gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Quem sabe canta também Sou o teu Sou o teu céu O teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Sou apenas Tu amado, eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu lugar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade retenida Sou o teu sangrado a ver minha partida Sou o teu peito a apelar gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Eu sou o teu peito a apelar gritar de dor Sou o teu pé, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Sou apenas Tudo amado, eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu elenco É você